Olá, divas bananinhas, tudo bom? Aqui estou mais uma vez e agora eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal que eu comprei do site Banggood e que chegou esses dias. Eu comprei no dia 19 de janeiro e chegou semana passada, na sexta-feira, que foi dia 10 de março. Então, assim, demorou um pouquinho menos de dois meses. Como a gente está no Brasil e aqui é muito demorado, eu não achei que demorou tanto. Então, vou mostrar pra vocês. Eu só abri aqui assim, mas não abri tudo. Vem embaladinho assim, ó, com o meu endereço, bonitinho, né? Aí eu dei uma rasgadinha só pra facilitar. Vamos lá! Olhem só, veio assim, embaladinho. Eu comprei da cor pink, que é um microdermabrasion beauty device. Então, é assim, é um negocinho pra microdermabrasão. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como que ele vem. Olha só! Vem aqui um manualzinho. Muito, muito, muito legal! Eu tô muito empolgada! Eu vou fazer um vídeo pra testar. E vocês aguardem, que depois eu vou estar de cara lavada e vou testar esse vídeo bonitinho. Então, aguardem, tá? Que eu vou mostrar pra vocês se ele funciona ou não. Vou fazer um teste com todas as pontinhas e vamos ver como que é. Vamos ver se ele já veio com um pouquinho de bateria. Olha, ele veio com bateria, gente! Veio até com um pouquinho de bateria. Pelo que eu vi no vídeo, eu vi uma blogueira usando. Ele tem três tipos de força. Um, dois e três. E ele vai sugando pra remover cravinhos, assim, ó. Tem essa pontinha que faz tipo um peeling de diamante. E tem essas outras duas pontinhas aqui. Depois eu vou fazer o vídeo com review pra vocês direitinho, uma resenha. E aí a gente vai ver como é que esse negócio funciona. Deixa eu só ver se pega realmente aqui. Nossa! Olha isso, galera! Aff! Não quer nem sair. Oh my God! Olha, olha, olha como é forte! Tá no três, né? Vamos ver se no um ele é forte, ó. No um, que é mais fraquinho. Também é forte! Aff! Ó, fica até vermelha a mão. Depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês direitinho, tá? Como que desliga? Segurando. Não é mais ou menos como outros que a gente já tem por aqui. Além disso, outra comprinha que eu fiz da China, que eu quero depois testar com vocês, não abri ainda, é aquele batom Kylie Jumei, que é o batom. Eu comprei três. Três pra vocês verem. Diferentes cores. Vou fazer resenha também depois. Vou resenhar. Que é aquele batom que vem uma florzinha dentro. Não sei se vocês já viram. Eu achei muito, muito interessante. Chegou tudo junto, tá, gente? Diferença de um dia. Como são vendedores diferentes. Olha que fashion! Tá escrito Black Chrysanthemum na tampinha. E o batom... Olha isso, gente. Que demais! Ele tem uma flor. Dá pra ver? E dizem que quando a gente passa, muda de cor. Aqui eu tô de batom já. Mas será que na mão... Vamos ver se na mão acontece alguma coisa? Vamos lá. Ah, olha só. Realmente... Ele vai... Ele é tipo assim, ó. Ele é meio transparente, né? E quando a gente passa, ele muda de cor. Que graça! Ah, diz que ele é bem hidratante. Vamos ver o cheiro. É. Ah, olha como é forte. Vocês viram? Só relou no nariz com o vermelho. O cheiro, galera... Não vou mentir, não. Tem um cheiro meio de plástico. É. Mas nada que não... Ó, aqui na minha mão já não tá mais o cheiro. Não tá. Então, ok. Depois eu vou fazer resenha. Vou resenhar pra vocês. Eu pedi várias cores. Veio esse daqui, que é a cor número 3. Que é essa cor meio assim. Veio esse outro, que é a cor... Number... Deixa eu abrir, né? Porque é mais fácil. Two... Vamos ver qual que é essa cor. Number two... Ó, ele é mais fortinho que o outro. Vamos ver se na mão diverge. Tem uma florzinha também. Dá pra ver? Ai, que flor linda! Vamos ver aqui na mão se diverge. Ó, esse aqui de cima. Não achei tanta diferença. Ele é mais rosado. O de baixo é mais coral. É. Acho que é isso. Esse é o... O de cima é o número 2. Esse aqui é o primeiro. Número 3. E esse aqui, que é o number... Deixa eu ver. One. Número 1. Black Crescent. Tem um... Essa... Esse aqui é bem laranjinha, né? É a cor número 1. Vamos ver. Ó, a florzinha. Essa flor é demais, gente. Muito legal. Vamos ver aqui como é que fica. Vou passar aqui embaixo, tá? Hum. Engraçado, ele vai ficando mais forte, né? Perceberam? De repente, pá! Fica mais forte. Interessante. Vou resenhar em boca depois, né? Pra vocês testarem. O mesmo cheirinho que parece meio... Não é bem plástico. Não sei dizer pra vocês. É um plástico com alguma essência. Eles botam uma essenciazinha pra disfarçar o cheirinho. Mas, ó, quando passa aqui na mão, já sai o cheiro. Enfim. Trouxe também, lá da China, pelo site de Banggood, este daqui, que é um... Pra fazer delineado, ó. Chic Cat Eyes, tá? Vamos ver aqui. Eu vou tirar da caixinha. O charme que eu achei... Eu não sei se isso aqui é bom ou não, tá, gente? É que eu gostei da caixinha, da embalagem. Olha isso, gente! Fala sério. Que embalagem mais chique. Eu achei isso muito charmoso. Dá pra ver? Olha, que charme. Aí você vira aqui assim pra abrir. Aí, ó. Eu peguei o número 1, black. Aqui, ó. Certo? E vem com... Além de vir com essa embalagem super chiquetosa, aqui dentro, ó. Vem esse pincelzinho. Olha que lindo. O pincelzinho... É bom o pincel? Deixa eu ver se tem cheiro. Eu sempre gosto de cheirar as coisas. Não. Absolutamente nenhum cheiro. Vamos testar? Vou pegar esse pincelzinho aqui. Deixa eu soltar. E vou testar na minha mãozinha. Que preto! É bem preto. Olha. Meninas. Estou abismada. É bem, bem preto. E não parece falhar nada. Olha só. Quando faz assim, ó. Que fininho, ó. Vamos lá. Ó que fininho. Vou depois resenhar também. Gostei. Interessante, né? Da marca... Essa marca aqui, ó. Mi e Asi. Mi e Asi. Vem escrito aqui na embalagem. Tá? Então, assim. Eu trouxe essas três... Quatro coisinhas. Três batons. Que é esse famoso da Florzinha. O Kylie Jumei. Trouxe o instrumento de microdermabrasão. E trouxe este negocinho para fazer o Chic Cat Eyes da Mi e Asi. Sei lá se é assim que se fala. Mas gostei muito. Depois vou resenhar pra vocês. Bonitinho. Um por um. Tá bom? Aguardem, então. Bom, por hoje é só, meninas. Espero que tenham gostado dessas coisinhas que eu trouxe da China. Como eu disse, não demorou muito. Eu comprei no dia 19 de fevereiro. Chegaram no dia 10 de março. Foi menos de dois meses. E aí, eu não fui sobretaxada. Ou seja, todas essas coisinhas passaram pela alfandega bonitinho. E eu não tive que pagar nenhuma taxa extra. Achei isso muito legal. Ok? Quem gostou do vídeo, dá um like. Se inscrevam no canal. E deixem ativado aquele sininho pra que vocês saibam que toda vez que tiver um vídeo novo, vocês sejam notificados. Ok? Um grande beijo da Diva Banana Morde vocês. Um grande beijo da Diva Banana Morde vocês.